Hum, vocês estão sentindo o cheirinho do livro novo? Hello galerinha, eu sou a Rae Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de livro em livro E eu tô numa localização nova aqui, eu tô na sala Rapidinho, já tá tipo bem tarde Mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês e mostrar as novidades Chegaram lá pra casa Tem livro que já chegou tem um tempo, na real Eu tô enrolando muito pra gravar esse vídeo Então eu queria gravar ele logo e postar logo pra vocês Tô muito animada com alguns dos livros que estão aqui São lançamentos que eram mais lançamentos quando eles chegaram Mas como eu enrolei um pouco É lançamento, mas não é tão lançamento assim Ah, vai, é sim Tem livro aqui que chegou hoje Chegou uma caixa da Dark Side aqui também Então vai ser um unboxing Eu não faço a mínima ideia do que tá dentro dessa caixa Então vai ser a reação aqui com vocês mesmo Porque eles não me avisaram dessa vez Tem livros muito legais da Intrínseca Então fiquem aí, segura na minha mão E vamos ver quanta coisa bacana chegou aqui em casa Nesses últimos meses, dias, semanas Vamos começar por Intrínseca, do meu coração, queridos Eu solicitei alguns livros Eu tô entendendo um pouco aqui, assim Nas minhas atividades como parceira com a Intrínseca Eu não tô conseguindo solicitar bastante coisa Apesar de eu querer ler bastante coisa Porque eles publicam muitos livros bons E constantemente, entendeu? Então eu queria conseguir dar conta de tudo Mas tá complicado Mas de qualquer maneira, esses dois aqui Eu tô muito animada Porque vai rolar um vídeo específico Com um tema aqui Que vocês sabem que eu sou apaixonada por dorama, né? Desculpa, K-drama Tô tentando parar e aprender a falar certo São as novelas coreanas, né? As séries coreanas Eu gosto muito E tem uma em especial na Netflix Que eu gosto demais It's ok not to be ok E aí, eles publicaram, né? Os livros da série Porque a personagem principal é a autora E eu pedi dois E eles enviaram os dois Eu tô muito feliz Que é um menino que se alimentava de pesadelos E criança zumbi Eles são livros infantis bem macabros, sabe? Eu já sei do que se tratam Porque tem uma animaçãozinha Que conta mais ou menos a história na série Mas eu vou dar uma remida neles Remida, né? Porque, né? Vou apreciar a maravilha que está Porque eu dei uma olhadinha E as ilustrações estão perfeitas Tá tudo muito O trabalho gráfico tá lindo E eu vou vir compartilhar um vídeo Com indicações de séries Com outro livro relacionado à cultura coreana Também que eu li recentemente E esses dois livros Então vem coisa bacana por aí Fiquem de olho no canal Também ainda na intrínseca Tem duas caixinhas aqui Que eu queria compartilhar com vocês Essa caixinha aqui é a 032 Tá? Então todo mundo que é assinante já recebeu E aí ela veio com um kitzinho Com um monte de coisa Na real eu faço vídeos exclusivos Aqui no canal Fazendo unboxing do Intrínsecos, né? Do clube Intrínsecos E também Eu sempre falo Indico livros favoritos meus Da editora O quadro se chama Intrinsecando E eu adoro esse quadro Então Toda vez que vocês quiserem Alguma indicação de um livro Muito favorito da minha vida Pode assistir o Intrinsecando Inclusive vai sair o Intrinsecando em breve Mas essa caixinha veio Nessa cor maravilhosa Nossa parte de noite Então é um livro novo Que tá aqui em casa Eu adorei A folha de guarda Ele é um livrão Mas eu amei A vibe da caixa Cheia de misticismo Cheia de Fantasia Se vocês quiserem saber O que vem nessa caixinha Assistam o Intrinsecando Eu vou deixar aqui O link passando Aqui embaixo Em algum lugar pra vocês Outra caixinha que tá aqui Que eu ainda não mostrei Em book haul Vem um monte de coisa legal Nessa caixinha aqui também E esse é a minha edição Favorita do Intrínsecos Até agora Eu tô louca pra ler esse livro Desesperada Eu preciso arrumar um tempo Pra ler esse livro Que é o clube do crime Das quintas-feiras Olha que coisa Uma fofa E é um clube De velhinhos Que gosta de resolver Assassinatos Sabe? Até que acontecem de verdade E eles começam a investigar Gente, eu tô muito empolgada Por esse livro Vocês não tem noção E pra quem ainda não conhece O clube Intrínsecos Tem sempre link aqui embaixo Pra vocês poderem assinar o clube Saberem mais informações É uma caixinha que você recebe Na sua casa com mimos Um livro com uma edição Especial dessa De capa dura E você recebe Antes de ser publicado Oficialmente pela editora Aí vem um postal Vem marcador de página Uma revistinha É muito bacana E eu indico super Então se vocês quiserem Mais informações Tá aqui embaixo Agora vamos passar Para a Companhia das Letras Eu fiquei muito feliz Porque assim Eu não tô trabalhando Com muitas editoras Esse ano Porque eu tô muito pegada E eu até comentei um pouco Sobre isso em outro vídeo Com vocês E a Companhia das Letras Me enviou um e-mail E eu fiquei muito feliz Porque eles me ofereceram Enviar esse lançamento deles Que eu já estava Empolgadíssima pra ler Eu aproveitei E acabei solicitando Outros dois livros Que são continuações De uma série Que eu já comecei Aqui no canal Que muita gente Me manda mensagem Até hoje me pedindo Um resumo da série toda Que nem essa que eu tenho De Trono de Vidro Eu tenho também Da Cassandra Clare Resumos de série Que nem eu tenho também Das Crônicas Lunárias Eu precisava finalizar Essa série Pra fazer esse vídeo Pra vocês E poder dizer O que eu achei Da série como um todo Então acabei solicitando Também Então vão ter vídeos Aí em breve Então seguem os livros Que eles me mandaram O primeiro É esse lançamento Super, super incrível E são todos Da mesma autora Na real Da Victoria Aveyard Que é Destruidor de mundos Eu vi muita gente Falando já Eu tô muito, muito, muito Empolgada pra ler Agora eu tô em dúvida Se eu já mostrei isso Num outro book haul Ele tava na minha pilha Do book haul Se eu mostrei Relevem Tá aqui a informação de novo Então eu tô muito empolgada Pra ler Eu sei que a parte Gostou bastante Eu vi várias outras Resenhas de pessoas Que curtiram muito do livro E os dois livros Que eu falei Que são relacionados A essa série Que eu preciso terminar E que eu vou gravar Um vídeo específico Aqui pra vocês Eu não sei Qual é a ordem Na real Qual que é O 4 ou 5 Ou o número deles Mas o livro É Trono Destruído Também da Vitória Eviart E Tempestade de Guerra Gente, essas edições Estão tão lindas Que dá vontade de chorar Elas são todas metalizadas Sabe E o título também Ele é que é em alto relevo Sabe Eu achei muito, muito, muito lindo Eu tô muito empolgada pra ler Eu gostei muito dos livros Anteriores da série Inclusive um dos livros Eu tenho ele Em português de Portugal Porque foi um presente Que eu recebi De um inscrito aqui do canal E é muito interessante Ver a diferença De como ficou O português lá No português daqui Então é uma série Que eu tô gostando bastante Que me surpreendeu muito Porque tem muita gente Que fala, né Que é muito parecido Com outras séries Não é tão bacana assim E eu peguei totalmente envolvida E vamos passar aqui agora Para a Roco Porque eles mandaram Uma caixinha aqui pra casa Também tem um tempinho Essa caixinha Eu cheguei a mostrar No Instagram Então aproveitem Me sigam no Instagram Se vocês ainda não me seguem Por lá Que geralmente eu faço unboxing Eu tô sempre conversando Caixinha de pergunta também Pra participar de vídeos interativos Aqui no canal Então passem por lá Tô sempre tentando Fazer uns reels bonitinhos Agora eu comecei a fazer reel Então é uma coisa Bem amadora ainda, tá? Mas eu aos poucos Vou evoluir Eu espero Porque a gente espera Que essa seja a tendência Do ser humano, sabe? Apesar de geralmente Eu ir contra A gente tá tentando Eu fiquei super empolgada Quando eu vi Porque ela foi toda recheada Também, toda especial E aí veio esse livro aqui Que é o Projeto De Cam... Projeto... De Camerão? De Camerão 29 histórias da Pandemia Selecionadas pelos editores Da New York Times Magazine Uh! E além disso Vem um livro que tava Muita gente falando, né? Ultimamente Que é o livro Do mesmo autor De Eragon Que inclusive Eu comprei Os dois primeiros livros De Eragon pra ler E eu ainda não vi Eu estou muito empolgada Porque eu gosto do filme É um projeto Que eu tenho aí pro futuro Pegar pra ler Todos os livros de Eragon Eu posso acabar incluindo Esse aqui também Que é o novo do autor Dormirem no Mar de Estrelas Do Christopher Paulini Então tá aqui o livro Ele veio com um marcador Que é lindíssimo Que ele brilha Até a alma Eu não sei se vai dar pra perceber Se vai dar pra ver Mas é uma coisa aqui De louco Tô toda enrolada aqui Será que... Será que vai focar? Focou Olha isso A Ring Light tá refletindo Tá de cabeça pra baixo Porque profissionalismo Tá difícil Mas tá pra ver Incrível E não tava de cabeça pra baixo Agora está Ok, ok Galerinha Vamos pra próxima editora Vamos Não, na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra cá É, eu vou pra cá Eu acabei comprando um livro Faz muito tempo Que eu não compro livro Porque toda vez que eu olho Pra minha estante Pra pilha de livros Que eu preciso ler Me dá uma taquicardia Só de pensar em comprar Mais alguma coisa Sendo que eu não estou dando conta Para ler o que está aqui Mas eu comprei esse daqui Porque ele estava sempre muito caro Eu estou de olho nele Tem anos Real oficial Desde que eu comprava livro na Saraiva Eu estou de olho Na loja física da Saraiva Eu estou de olho nesse livro Só que ele sempre Estava muito caro Muito caro Muito caro E aí eu entrei na Amazon Um dia desses Faz um tempinho agora já E ele estava com um preço acessível Tipo assim Não estava muito barato Mas não estava exorbitante Como sempre E aí eu aproveitei E aí eu comprei Que é A filha da feiticeira Da Paula Braxton Esse livro aqui É de bruxa Eu amo coisa de bruxa Qualquer coisa que envolva bruxa Bruxaria Feitiçaria Eu estou dentro Sabe Então eu já estou empolgada Para ler ele Tem muito tempo Eu nem lembro mais Que se trata Mas eu lembro que Eu sinto isso Quando eu olho para ele Sabe Aquela conexão E a filha da feiticeira Né gente Eu vou amar Eu tenho certeza Que eu vou amar Eu só não vou amar Se ele for parecido Como é que é o nome Daquele livro Eu até apaguei Com bruxos e bruxas Desculpa Eu sei que tem muita gente Que gosta dessa série Tá tudo bem Eu acho incrível Tá Ninguém tem que concordar Comigo não Mas eu não gostei E aí Chegou uma outra parada Aqui para mim O que é isso Calma aí Não sei Eu estou perdida Eu tenho um cartão aqui Porque eu não sei De onde que é De que livro que veio De onde que vai Mas chegou um livro aqui Que ele foi enviado Pela autora Eu já gravei aqui No canal Tem um tempo atrás Um resenha vlog Desse livro E eu gostei Muito, muito, muito Do livro Ele me lembrou Um pouco assim Crepúsculo Me lembrou um pouco Corte também Então se você gosta Desses livros É um livro que tá Indo aí nessa vibe Assim É um livro de vampiros Ele se passa no Brasil E tem uma vibe Bem dark Eu gostei muito Da escrita da autora Aqui Eu já tinha lido Outro livro dela E a evolução De um livro pra outro Assim Você vê Na hora Você começa ali Você já percebe A orientação dela Foi muito bem feita Nossa Eu falo a besta desse livro Lá no resenha vlog Então assistam Se vocês ainda não assistirem Dê uma oportunidade Porque é muito legal E eu tô falando De Paraíso do Sul Da Sácia Xavier A Sácia é uma maravilhosa Além disso Sabe Então Super indicado Ela fez uma dedicatória Linda aqui pra mim Olha ela aqui Toda poderosa Maravilhosa E aí ela mandou também Um cartão E aí ela mandou também O marcador Eu vou deixar aqui embaixo No box de descrição Os links de compra do livro Se vocês quiserem adquirir Ele tá muito bonito Parabéns pelo trabalho Super caprichado Agora que raios É esse cartão aqui Todala Eu não sei o que que é isso É de algum livro É isso aqui Vocês sabem da onde Que é isso Alguém recebeu isso O que que é isso Não tem nenhum nome daqui Ah é da Victoria Aveyard Ah tá Entendi Vamos então Pra última editora Que eu tenho aqui Que é a Darkside Ai gente Eu amo muito a Darkside Com todo meu coração Vocês são absolutamente Tudo pra mim Vamos lá Eu tenho aqui Muita coisa incrível Eles me mandaram Tem um tempinho já Esses livros também Que é Alice Através do Espelho Do Lewis Carroll Pra essa edição Perfeita Que tá saindo De clássicos dele Sabe Eu tenho O Alice mesmo Nas duas edições Do clássico E Tem mais uma edição também Que agora esqueci qual é Eu tenho essa edição aqui Nova agora então E eu tô bem empolgada Pra ler Porque eu fiquei surpresa Por ter gostado De Alice Eu achei que eu não fosse gostar Porque eu não me dou muito bem Com o Realismo Mágico Quando a parte fantástica Não tem muita explicação Não tem embasamento Alguma coisa que me faça Realmente acreditar Sabe E ver alguma ordem Então Alice é muito assim né Mas eu acabei gostando Muito do livro E a edição tá maravilhosa né A gente não tem nem o que dizer E além disso Eles me mandaram Esse outro aqui Que eu também tô muito empolgada Que é Gótico Mexicano Da Silvia Moreno Garcia A edição está A edição está primorosa Como sempre né Todas as edições da Dark Side Então eu também tô muito empolgada Pra ler E aí tem uns marcadores Que vieram juntos Eles sempre pedem pra gente Escolher um pack de marcadores E eu amo os marcadores deles E aí hoje Quando eu tava saindo pro trabalho De manhã Chegou aqui em casa Esse pacotinho aqui Que eu realmente não faço A mínima ideia Do que é O que é que tem aqui dentro O que é que eles mandaram pra mim Então eu resolvi abrir aqui com vocês Vamos ver juntos O que é que a Dark Side separou Geralmente eles mandam um e-mail Contando pra gente O que é que eles vão enviar Ou Até pra gente ter também O rastreio né Se acontecer alguma coisa Conseguir ver tudo direitinho Só que dessa vez Eu realmente fiquei surpresa Porque eu não sabia de nada Eu não consigo abrir essa caixa O que? Não é que eu tô tentando abrir isso aqui Eu não tô conseguindo Eu sempre que acabo me cortando Tô fazendo alguma coisa Muito... É porque eu preciso ver O que é que eu tô fazendo Essa luz na minha cara Tô vendo aqui É que você vai entender Uuuu Agora é isso Tô vendo Participação especial O que que é isso? Gente Veio um caderninho Muito lindo Eu adoro esses caderninhos Eu tenho uma coleção deles também Porque eles vêm com brinde Pra quem compra no site da Dark Side Eles mandaram um pack de marcadores também Que tá lindo Depois eu vou abrir aqui Pra mostrar direitinho Eu quero saber o que que é isso Catherine Ryan Hyde Para sempre Vou te amar Ai que lindo Olha essa edição O corte Que colorido A lombada tá perfeita Mas eu choro Porque minha estante É organizada por cor E sempre que a lombada é colorida assim Eu não sei onde eu coloco Mas tá muito lindo Amor tem muitas formas A vida de Angie não é nada fácil Sem um lar fixo E com uma irmã caçula Que tem um transtorno de espectro autista E grita por horas a fio Ela só queria um pouco de sossego Quando conhecem o vizinho e seu cachorro As coisas parecem se acalmar Até que ele se muda para as montanhas Em Para sempre Vou Te Amar Catherine Ryan Hyde Nos brinda com uma história comovente Sobre a busca do nosso verdadeiro lar E Jardim Secreto Será que é o Jardim Secreto do filme? Igual aquele filme Sabe qual é? Que passa na sessão da tarde às vezes Fábulas Dark Deve ser Porque eles estão relançando clássicos Eu acabei de falar isso, né? De Alice A fúria de guarda tá perfeita Não vai ter sinopse aqui? Será? Eu não consigo ler Lê pra mim? Não parece que você fala no vídeo Em tempos em que os jardins da nossa alma Parecem condenados a uma aterradora solidão Histórias podem ser as chaves escondidas Para a reconstrução Não apenas do que nos cerca Mas do que trazemos por dentro É preciso coragem para acreditar na magia Para enxergar a luz invisível de seus portais Lírico e inesquecível Este é um livro que encanta crianças e adultos Inspirando a todos com sua receita secreta Para vencer obstáculos Superar desafios E encontrar dentro de nossa essência Um lugar onde a esperança sempre floresce Não disse se é o filme ou não Não sei se é uma... Se é a história do filme, né? Não vou saber Inclusive é muito bonito Então é isso, gente Muito obrigada por terem ficado até aqui Eu estou louca para conseguir um tempinho Eu vou conseguir um tempinho no mês que vem Na real Porque eu vou tirar férias Então vou aproveitar para tentar colocar as leituras em dia E aí eu venho compartilhar tudo com vocês aqui no canal O que eu achei dessas leituras e das outras também Aproveita para se inscrever aqui embaixo Se vocês ainda não são inscritos Deixar o like de vocês aqui embaixo também Ajuda muito Eu vou deixar link de compra para todos esses livros aqui embaixo Então por favor, usem o link da Amazon do canal Para ajudar aqui Vocês não pagam nada além do que vocês já iam pagar Vocês realmente só ajudam o canal Então façam isso Salva ali no favorito de vocês, sabe? E aí usa, por favor É isso, gente Muito obrigada Eu vejo vocês muito em breve Beijo assim Até a próxima